O meu principal enfrentamento político no órgão nacional é o liberalismo econômico e hoje o meu principal enfrentamento é com o fascismo. Então, eu inicio dizendo que ele não, e ele não reverbera em nós universidade também. Porque a universidade, ela faz parte de uma conjuntura social que é a sua parte geóloga. Então, as deliberações que são tidas no âmbito federal, elas têm implicação direta na nossa vida. E a gente tem percebido com os cortes na área de educação, os cortes na área de pesquisa. Há pouco tempo atrás a gente tinha um ministério, hoje a gente não tem isso e os recursos são extremamente reduzidos comparados a alguns anos. Então, eu trago aqui esse cenário para a gente pensar os próximos quatro anos como um período de, não só propositivo, mas um período de enfrentamentos. É um período que requer uma forte combatividade por parte das pessoas que vão estar no espaço de gestão universitária. E é por isso que eu aceitei minha social com a pessoa de seu, que é uma figura que eu tenho grande estima. E não só enquanto ser humano, mas ideologicamente, obviamente, que pensar o Diceu para continuar como diretor nos próximos quatro anos não é uma vontade única do Diceu. É uma vontade de um coletivo de pessoas que têm acompanhado o trabalho dele, porque justamente a sua gestão é participativa, é democrática, é colaborativa. E nesse sentido, eu busquei me associar, porque eu penso que eu tenho a contribuir no sentido dessa nova energia, desse novo motor, no sentido também da militância, no sentido das articulações externas com a universidade, porque a gente precisa compreender que o Estudo de Química dialoga com outras unidades. A gente precisa compreender que o Estudo de Química é regido por uma gestão e que essa gestão universitária está dentro de uma conjuntura política maior. Então, o Diceu compreende bem isso. Também aceitei, porque eu conversei com o professor Malta, mandei um zap para o Malta, e aí Malta, teve alguma briga? Vocês tiveram algum cumprimento, né? Mas, enfim, o professor Malta tem interesses particulares de estudo fora. Que bom que a UFBA ficou dentro do cap sprint. E aí vai possibilitar muitas pessoas saírem do país nos próximos anos para fazer o seu estado de pós-doutoramento. E, como ele imagina fazer um pós-doc em algum momento nos próximos quatro anos, muito eticamente, ele falou que não teria como ficar numa gestão que ele vai passar um ano fora. Então, eu aceitei por todas essas questões, mesmo dentro de uma dinâmica de vida intensa que eu tenho. A última justificativa que eu aceitei é pela questão da aprendizagem. Eu acho que a vida da gente é aprendizado. E a gente aprende até o último suspiro. E eu penso que isso eu tenho muito a ensinar. Eu tenho certeza que ninguém saiu daqui, vai sair daqui, com uma sensação diferente dessa, diante de tudo que ele trouxe, de todos os elementos de debate, de todas as suas vivências. Então, eu tenho muita sede de aprendizagem, nesses próximos quatro anos, como o seu. E de atuação paritária. Quando eu disse, eu estou aqui, é porque eu sei que esse espaço aqui é um espaço negado para mulheres. E quando é conferido a mulheres, é conferido dentro dos modos da ótica do patriarcado. Elas precisam assumir certas posturas públicas para serem aceitas. Então, eu quero dizer que, que bom que o Diceu me aceita como eu sou. Ele sabe disso. Quando ele me chamou, eu falei, olha, eu posso ser mais problemática para a churraschá, porque a Cátia abriu. É o seu nome. Então, ele aceitou, ele sabe como eu sou. Acho que as pessoas aqui também convivem, sabem. Sabem da minha dinâmica, da minha vida, da minha mudança, da minha atuação dentro da universidade. E é isso. Eu agradeço imensamente a vocês pela oportunidade da escuta, da audiência. E peço o voto para a chapa 1. Obrigada. Bom, muito obrigado, professores. Agora, a chapa 2 tem os mesmos 10 minutos, até 10 minutos para considerar a sua semana. Eu vou começar agradecendo a oportunidade de participar de uma consulta pública. Eu sei que administrar não vai ser nada fácil. A ideia da gente é continuar construindo para que a unidade se fortaleça. Agradeço a todos vocês pelo tempo gasto aqui, porque deixar de fazer várias atividades que vocês já tinham planejado e automaticamente mudar isso para poder verificar as propostas dos candidatos que vão poder administrar a unidade é muito importante, porque isso faz parte da nossa cidadania. Como todo mundo sabe, quem é que volta? Os alunos, os técnicos, e os professores. E aqui eu vi que todos estão presentes. Vocês podem perpetuar a ideia de que essa conversa aqui, a gente fez um debate, mas é uma conversa de ideologias, de situações que a gente tem de apresentar para que a unidade se fortaleça cada vez mais. tanto nos três pilares de ensino, de ensino, pesquisa e extensão, e de que ela continue sendo a nossa segunda casa. Eu agradeço também ao Arthur por aceitar a iniciativa dessa chapa, porque a gente sabe que renovar a gente tem que ter esse anseio de trazer perspectivas novas, e é isso que a gente traz nas nossas falas, na nossa contribuição para a instituição. Agradeço também ao nosso, como posso falar, apresentador aqui, e a Alissa pela iniciativa de controlar o tempo, para que isso se torne cada vez mais dinâmica. A comissão eleitoral, eu sei que não é nada fácil colocar dentro da nossa área de trabalho mais uma atividade, e a gente ter essa disponibilidade de ter uma conversa para que isso aqui se organize e possa fluir tranquilamente, como a gente já está chegando aqui ao finalzinho dessa situação. E amanhã e depois, todo mundo já sabe, é eleição, consulta pública, chapa 1 e chapa 2, mas volte chapa 2, tá bom? Eu vou aproveitar um pouco da fala de Bárbara também, para dizer que no último sábado também estava lá no movimento Ele Não, porque a proposta do candidato que não se diz o nome, vou de morte, ela me fere de diversas formas, incluído porque, como toda a comunidade sabe, eu sou LGBTI, eu sou homossexual, e acredito na defesa dos valores, do respeito a essa minoria que tem sido perseguida. Todos nós sabemos que a cada 19 horas um LGBT é muito no país e eu levanto essa bandeira e fui e vi um dos movimentos democráticos mais lindos que eu vi nos últimos tempos, pessoas de todas as idades, de ambos os sexos, representantes de todas as minorias e movimentos sociais. E fico muito feliz também porque isso aqui também é exercício de democracia. Eu queria também dizer à comunidade, em particular o senhor de Seu, quando ele mostrou ali a minha assinatura na moção que foi feita junto ao Ministério Público, que dissentir não é decidir. O fato de eu discordar é um direito democrático garantido. Se a minha visão é a mais correta ou não, o tempo dirá. Então, em nenhum momento eu me apresentei diante de vocês com propostas de dissensão. A minha proposta é uma proposta de união. E quando o Renan veio conversar comigo, eu disse, Renan, minha condição é essa. Se for para fazer velhas políticas, se for para representar os mesmos jogos aos quais eu combato, eu não quero. Minha primeira resposta foi não. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que nós precisamos lançar luz nos meios em que nós somos chamados a viver. Essa é a nossa contribuição, é o nosso papel. As gerações anteriores, com todo respeito à história, fizeram uma parte deles. Agora é a nossa hora de fazer esse trabalho. Então, eu vou dizer, e eu tenho certeza que ao dizer isso, eu estou fazendo as minhas palavras também, as palavras de Renan. Nós não estamos interessados no cargo de direção pelo poder, porque a única liderança séria e respeitável é aquela liderança servidora. Então, nós estamos nos apresentando para o exercício da democracia com uma alternativa, com uma visão diferente, que não necessariamente é melhor e também não é pior, é apenas diferente, com uma proposta de crescimento, de fortalecimento da nossa unidade, dos valores que nós acreditamos. E eu também queria deixar uma mensagem para vocês. cuidar da tessitura das relações humanas no Instituto de Química não compete somente à direção. Esse é um trabalho que precisa ser íntimo e abraçado individualmente. E se todos nós, como comunidade, fizermos esse trabalho, independente de qual das duas chaves seja eleita no resultado dessa consulta, eu acho que o Instituto de Química só vai ter a ganhar. Então, que Deus nos abençoe, porque o trabalho é grande. E voto em Chapa 2, Renovação. Muito obrigado, professor Arthur. Eu gostaria, por fim, de agradecer aos membros das duas chaves que chegaram aqui para apresentar as propostas, as suas visões. O tempo é curto, a gente tem várias vezes que interromper eles, gostaria de me falar um pouco mais. Mas eu tenho certeza que se alguém quiser procurar qualquer uma das duas chaves, eles estarão disponíveis para detalhar mais os seus propósitos. E estamos diante de dois processos, amanhã e depois do Instituto de Química, e logo mais no próximo domingo, no nosso país. E eu faço um apelo aos membros da Chapa e aos que estão aí, não se abstenham de ir para a luta. Eu ouvi uma frase uma vez, numa prova, que considero que não é melhor, uma das maiores professoras do Instituto de Química, professora Adelaide, que foi numa prova dela, a frase de Charlie Chape, que diz assim, Bom mesmo aí a luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia. Porque o mundo pertence a quem se atreve, e a vida é muito para ser insignificante. Que a força esteja com vocês. Obrigado. Obrigado.